Daqui a pouco o bebê que foi salvo de um sequestro por uma passageira de ônibus. E bandidos do Rio usam lança-granadas num confronto com a polícia. Olá, amiguinhos! Minha assistente vai tomar o inimitável leite fermentado de acute, que tem milhoes de lactobacilos vivos em cada frasquinho. Os lactobacilos casei-chirota atravessam a acidez do estômago e chegam vivinhos ao intestino. Lá, eles ajudam a equilibrar a flora intestinal e contribuem para uma vida mais saudável. E a cookie é muito bom! Crianças, qual o único que tem milhões de lactobacilos vivos casei-chirota em cada frasquinho? E a cookie! É assim que se perde leite fermentado de verdade. No ar, em novembro, o primeiro canal de TV voltado para o mundo do agribusiness, Canal Rural. Uma iniciativa da RBS e Globostat exclusivamente para assinantes da Multicanal. Dezenove horas por dia de programação em português. Três grandes telejornais diários. Cotações e meteorologia de meia em meia hora. Programas técnicos de conteúdo educativo para o homem do campo. Canal Rural. Faça já a sua assinatura pela Multicanal. O sol tá nascendo, é hora de levantar. O povo é foguete, saindo pra se calhar. Todo dia crescer, sorrir e viver. Todo dia é dia de você ganhar. Ganhou o dia, volte aqui. Volte aqui. Ganhou o dia, volte aqui. Ganhou o dia, volte aqui. Ganhou o dia, volte aqui. O seu futuro mais doce. Os cabelos grisalhos te pegaram de surpresa bem debaixo do teu nariz, fazendo você parecer mais velho. É, me pegou mesmo. Olha aí, aqui também. Você precisa de Just For Men Gel. Ele é especial para áreas mais resistentes como bigode, barba e costeletas. Basta aplicar com a escova. O gel não escorre. Após cinco minutos, enxaguar. O grisalho desapareceu. Seu bigode e costeletas combinarão naturalmente com a cor de seus cabelos. O grisalho não vai me surpreender mais. Just For Men Gel. O produto certo para uma aparência natural.